Vem aí a primeira edição do Prisma Music Festival Gospel Participação de novos talentos, cantores e convidados Participem desta diversidade musical Dia 25 de novembro, às 18 horas O evento será realizado no Templo da Igreja O Brasil para Cristo Praça José Gerbara, número 40 Vila da Lila, São Paulo, capital Faça sua caravana a Prisma Music Festival Gospel Você não pode ficar de fora Contamos com você Informações com o Pastor Ezequiel Celari Ligue em 11 943244327